Olá, viajante! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalnai Flis e eu falo do canal Viajante Necessário, porque como vocês já sabem, aqui a gente tem necessidade de viajar. E no vídeo de hoje, para a gente facilitar a sua vida e o seu check-in, a gente vai trazer informações de como você pode fazer o seu check-in online, as documentações que você tem que preencher, para você ficar atento, entrar no site, entrar no aplicativo da sua companhia marítima, Costo MSC, para completar essas informações e embarcar tranquilo, para o seu processo de check-in ser um pouco mais rápido, para você não ficar tanto tempo no guichê, porque ninguém quer ficar parado no porto, a gente quer entrar no navio e se divertir. Então o vídeo de hoje é para isso, é para ajudar vocês a checar se está tudo certo, tag de bagagem que a companhia manda para vocês, para ficar tudo certinho e vocês poderem embarcar tranquilos, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma correria. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, essa é a hora. Solta o dedo, é de graça, você está sempre informado, tanto no mundo dos cruzeiros, quanto dicas de viagem no Brasil e pelo mundo. Então não deixa de se inscrever. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilha, curte, não custa nada, isso ajuda bastante o canal para a gente estar sempre gravando para vocês, mantendo vocês sempre atualizados. Se você ainda não reservou o seu cruzeiro, essa é a hora, as vendas estão voando, tem muita cabine já se esgotando, principalmente as com valor mais em conta, e eu, viajante necessário, faço questão de te ajudar, nós somos credenciados MSC, você pode comprar diretamente conosco, com o mesmo parcelamento, com as mesmas condições, mesmo valor, o valor de cruzeiro é tabelado, a diferença é que eu vou te dar todo o suporte, né? Eu não sou uma máquina, eu falo com você, tá bom, viajante? E não somente MSC, quem viu o vídeo das novidades agora já sabe que nós temos também credenciamento com a Costa Cruzeiro. Se você quer fazer o Cruzeiro Costa, está vindo aí um gigante também, que é o Costa Firenze, não deixa de falar com a gente. O telefone está aqui na descrição do vídeo, ou você também pode entrar em contato conosco via DM no arroba viajante necessário. E aí, curtiram também o estúdio novo que a gente fez para vocês? O importante, gente, é a informação que a gente passa para vocês. Mas claro, né, gente, a gente ter um visual mais legal, mais harmônico aí no mundo de viagem, eu acho que faz toda a diferença também, foi feito com todo carinho para vocês. Vamos parar de lenga-lenga e vamos embora para o vídeo, vamos soltar a vinheta e vamos embora! Então, vamos lá, viajante. Você já reservou o seu Cruzeiro? Já fez a sua compra? Está ansioso aí para embarcar? A temporada já começou? O MSC Fantasia já está entre nós? O pessoal já está fazendo embarque? E aí, você precisa fazer mais alguma coisa? Talvez você precise. Você vai precisar completar as suas informações, que a gente chama de dados complementares. Quem compra direto com a gente, pelo Viajante Necessário, nós já pedimos esses dados complementares e a gente já faz esse trabalho por você. Mas caso você tenha comprado pelo site ou pela central, tanto da MSC quanto da Costa, você vai precisar imputar esses dados no sistema, tá? Você tem duas formas de imputar esses dados complementares. Primeiro, gente, o que são esses dados complementares? Os dados complementares, basicamente, são os dados do documento que você vai apresentar no embarque, tá? Então, se você vai apresentar uma CNH ou um RG para o seu embarque, né? Que são documentos válidos ou passaporte, você precisa ter esses dados imputados no sistema para você, sim, realizar o seu check-in, seu web check-in ou pelo aplicativo ou pelo site da Companhia Marítima Costa ou MSC. E, a partir daí, sim, você vai receber o seu e-ticket, que deve ser impresso e levado no dia do check-in para você poder embarcar. Então, vamos lá. Explicaram o que são dados complementares. Vamos ao que interessa. Como você vai fazer, né? Se você não comprou com a gente, você vai precisar entrar no site da MSC ou da Costa ou baixar o aplicativo MSC For Me ou My Costa. Sugiro vocês fazerem direto pelo site, tá, gente? O aplicativo, ele tem algumas funcionalidades, o da Costa você também não consegue imputar dados, então sugiro que você faça direto pelo site da Companhia Marítima, tanto Costa como MSC. Você vai entrar no site da companhia que você comprou, reservou o seu cruzeiro e você vai colocar três dados. Primeiro nome, último nome e o número da sua reserva. Feito isso, vai abrir uma tela e tem lá os dados para você preencher. Tudo que for solicitado, você vai preencher. Você deve preencher de acordo com o documento que você vai levar no seu embarque, tá? Segunda dica para vocês, dêem uma checada em relação à validade dos documentos, principalmente para quem vai fazer Costa Prata. Então, algumas companhias marítimas e alguns portos de desembarque não aceitam documentos com mais de dez anos de validade ou de dez anos de emitidos ou com sete meses faltando para ele terminar a validade. Então, dá uma checada, porque isso vai depender muito da rota que você vai fazer, se é dentro do Brasil, se é só Costa Prata, estão nas companhias marítimas, você encontra no site deles essas informações. Quem ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente responde para vocês. Mas, primariamente, vocês precisam entrar no site, colocar o número da reserva, primeiro e último nome, e aí sim você vai abrir essa tela para incluir esses dados em relação do seu documento de embarque. Então, vai embarcar com uma CNH, você tem que colocar os dados da sua CNH. Número, data de expedição, de emissão, data de expiração, que país que foi emitido, colocando esses dados para todos os hóspedes da sua cabine, tá? Imputou esses dados, salvou esses dados, aí sim você vai conseguir realizar o seu check-in pelo aplicativo ou pelo site. Pelo MSC você pode fazer esse check-in até 60 dias antes, até a data do cruzeiro, e para a costa você consegue fazer a partir de 10 dias, se eu não me engano, o seu check-in. Feito isso, você vai receber o seu e-ticket. O que é o e-ticket? E-ticket, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo do que é um e-ticket. É um documento que vocês vão imprimir e levar para o seu embarque. Dentro desse e-ticket também vão formulário de saúde, então esse formulário deve ser preenchido e você já leva esse formulário preenchido, ele é obrigatório. E também vem, gente, a etiqueta da sua bagagem. Vou deixar aqui também, aparecendo aqui na tela, o editor vai colocar a etiqueta que você imprime, escreve em número da sua cabine para a sua bagagem despachada. Bagagem de mão, né? Aquela mala de bordo, sua mochila, bolsa, entra com você, que é onde já falei para vocês levarem itens de valor. Nós temos um vídeo aqui no canal falando dicas de mala, né? O que você tem que levar nas malas, como você embarca mais rápido se você não levar uma mala para despachar, se levar uma mala de bordo e a sua mochila. O que você deve colocar nessa mala para você aproveitar logo o seu cruzeiro, porque às vezes a mala despachada demora um pouco mais para chegar na sua cabine. Então procura aqui no canal, vou deixar o e-card aqui no final para vocês verem também quem ainda não assistiu o vídeo de malas, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Não deixem de imputar os seus dados complementares, tanto nos sites, baixem os aplicativos, MyCosta, para quem vai fazer Costa Cruzeiros, e MSC4Me, para quem vai fazer cruzeiro da MSC. Ambos os apps estão disponíveis tanto para a plataforma Android quanto para iOS. E esses aplicativos também, além de vocês poderem fazer check-in, tem várias funcionalidades, tá? Então ali você checa as excursões, as que você comprou, se você não comprou, você pode dar uma olhada em quais excursões para você adquirir, tem ali a agenda do que você quer fazer, o horário que você chega nos portos, desembarco, o horário que você tem que estar de volta nos portos para o navio partir. Então é bem bacana. Mas o primordial é vocês entrarem com o número da reserva no site das companhias, completarem os seus dados junto com a reserva, o primeiro e último nome, para você receber o seu e-ticket e não passar sufoco na hora do embarque. Já chegar lá com a sua pastinha, com o seu e-ticket impresso, seu formulário de saúde, impresso e preenchido e as tags das bagagens com o número da sua cabine, suas informações para as bagagens despachadas, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não deixa de comentar aqui embaixo, a gente responde com o maior prazer o quanto antes. Curtiu o vídeo? Solta aquela curtida. Se você quer ver alguma coisa específica de algum dos cruzeiros que nós vamos, vou passar agora rapidinho para vocês. Dia 6 de dezembro a gente está na primeira saída do MSC Civil. No dia 10 eu desembarco e corro para São Paulo para a inauguração do MSC Seashore, tá bom? E também vamos agora para a terra desse ratinho aqui, do Mickey. Agora no dia 3 de novembro a gente vai cobrir os 50 anos de Magic Kingdom. Então a gente vai estar lá passando dicas para vocês, para quem quiser ir para o parque aproveitar o melhor da Disney, tá bom? Aproveitar sem fila, com pouca fila, como você faz para enfrentar menos fila, dicas, dicas de comida, enfim, muita coisa para vocês. Também não deixa de nos seguir no Instagram no arroba viajante necessário. Lá a gente coloca uns conteúdos mais curtos, praticamente ao vivo ali para você acompanhar a nossa correria nas nossas viagens. Tá certo, viajante? Boa viagem para vocês e até a próxima! e aí e aí e aí e aí Obrigado.